Você já viu muito galo artista, Zé? Eu já vi muito pinto artista virar galo. Tem muita galinha. Galinha artista tem bastante. Tem bastante. Gente. Inclusive a galinha pintadinha, é a maior artista da minha casa no momento. Eu aqui com ela. Com a Mariana Belen, que foi reconhecida hoje aqui nos estúdios da Record como... Gente, filha da Fafá. Ela é, olha, você parece muito a filha da Fafá. E ela respondeu... Pois é. Eu queria dois pães de queijo, uma Sprite e, gente, sou ela. Foi assim que eu falei. Porque agora eu passei de filha da Fafá pra mãe da Laura. E tá tudo bem. Tem a mãe da Laura. Gente, a Laura. É sério. É o bebê mais bonito que eu já vi na minha vida. É o bebê mais bonito que eu já vi na minha vida. Ela tá sempre sorrindo. Sempre. Ela é uma coisa. E ela tá sempre sorrindo. E aí se ela fica doente, eu nunca vou saber, minha pediatra falou. Porque eu vi que ela tava com febre, com bronquiolite. Ela tava assim, ó. Ela tosse e tipo ri. Ela faz assim, tipo miss, sabe? E é muito engraçado. Quando alguém não olha pra ela, ela tipo... Dentro dela ela pensa assim, meu, você tá perdendo uma grande oportunidade de olhar pra uma criança linda. Ela pensa assim, porque ela fica assim, ó. Aí a pessoa não olha. Aí ela... Aí a pessoa olha e ela... Tipo... Todo mundo me ama. Por que você não tá me olhando? Ela é demais. A Fafá fala que a Mariana tem cara de obrigada, viu? Eu tenho. E a Laura tem cara de me olha, viu? Me olha, viu? E a Laura já flerta. É uma coisa louca. Já avisei o pai. Tipo assim, você tá lascado mesmo. Árabe. Porque ela chega no carrinho assim, passa uma menina, ela tipo... Menina. Passa uma menina, ela pega assim, ó. Tipo dada. E eu fico só de olho, né? Porque... Aí eu já avisei o pai, porque eu falei assim... Então, a Arabi, que ficava frustrada que ela ganhava biquíni sem parte de cima de um ano. Aí eu falava, então... É assim, é... Ela tá lascado, porque ela flerta com nove meses. Então, assim... Dois anos, três... Ela tá beijando a galera na boca. Diz-me a mãe, eu não sei, porque eu não entendo tanto, que o signo dela é pura sedução. Que ela é capricórnio com ascendente em escorpião e lua em peixes. Tô lascada. E peixes, e você é peixes e você se encontra na maternidade, né Mari? Cara, eu... Eu nunca estive tão feliz na vida. Nossa senhora, mas assim... Eu... Nós decidimos por não ter babá. Isso. Porque eu... Tudo que eu podia fazer esse ano profissionalmente, eu posso fazer ano que vem. E tudo que acontece na vida da Laura esse ano, não volta mais. Exatamente. E eu quis viver isso, porque minha mãe disse também, com a minha cara de brigada, viu? Que desde os, sei lá, seis anos, eu passava em frente à igreja Nossa Senhora do Brasil e falava... Eu vou casar aqui, eu vou ter filhos. E eu falei, meu, de onde você tirou esses sonhos? Isso, tipo, Deus me livre homem em casa, sabe? Minha mãe é assim. E você nasceu, assim, você foi muito... Você não foi programada, mas você foi muito desejada, enfim. Minha mãe nunca teve esse plano de vida. E eu sempre falei isso. Eu não casei na igreja, mas, tipo, tudo que eu posso fazer em termos de família caretinha, eu faço. Porque eu amo coisa da família. E aí, quando a Laura nasceu, a minha cunhada tem dois filhos e trabalha normal, das nove às seis. Por exemplo, se ela consegue, com o trabalho normal, não ter babá, eu posso tirar um ano da minha vida e ficar dedicada à minha filha. E o que eu aprendo diariamente, tudo que eu tô curtindo, tudo que eu tô apaixonada, assim, eu não arrependo um segundo, nem das noites que eu acordei de madrugada, que foram poucas, graças a Deus. Mas o dia que eu chego às três da manhã e acordo às sete, tipo, não arrependo de nada. Tudo que eu tô aprendendo com ela tá me fazendo uma pessoa melhor, muito mais feliz. Porque a gente acha que a gente vai ensinar pro filho muita coisa. E a gente aprende tudo, o tempo todo, né? Muito mais eu aprendo, muito mais. E se ela tiver um décimo da inteligência da Kiara, por exemplo, eu já tô muito feliz. Ela é demais. E a Kiara, eu acho que é a fã número um da Mariana, assim. Eu acho que a Kiara, ela tem um negócio de olhar pra gente que ela admira e querer ser, né? Então ela quer ser você e quer ser a Kiara. São as duas tias que ela quer ser. Duas pessoas opostas, inclusive. Eu obrigada a Viú e a Kiara não posso falar. Eu amo a Kiara. E ela... Claro, por isso é meu alter ego. Como é que você consegue gostar tanto de tanta gente diferente de você, tão diferente? Por exemplo, começando a sua mãe, né? Minha mãe completamente diferente de mim. Mas eu acho que por causa da minha mãe, eu sempre, na minha casa, sempre, a frequência sempre foi de pessoas completamente de A a Z. E minha mãe sempre foi em lugares de A a Z. Ela não vai no... Oh, eu cheguei em Belém, ela vai comer o camarão que é na calçada, que ela come desde pequena. Então, minha casa sempre foi muito plural. E eu amo as pessoas pelo que elas são e porque elas são comigo. Então tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de tal pessoa. Pô, bicho, pode até que ela tenha feito uma... pode ser que tenha feito uma besteira na mídia. Agora, comigo não fez nada. E comigo trata com amor e carinho. Bicho, dane-se. A não ser que tenha feito uma coisa grave, né? E mesmo assim, eu sou incapaz de virar pra cara da pessoa porque ela fez um negócio grave. Sei lá, pra entender o que que ela fez. Pra mim, eu sempre começo as relações com todos os pontos positivos, com o pé na frente. Aí, decepcionou, eu boto o pé pra trás. Não sou idiota também, né? Porque ser filha da Fafá me deu uma certa casca. Mas, né? De interesse, de não sei o quê. Mas pra mim, eu já começo as relações pensando no melhor da pessoa. Eu não quero começar desconfiada e achando que a pessoa é horrível. Não entrego minha vida. Mas se a pessoa tá sendo amorosa comigo, depois se eu descubro que ela falou mal de mim, pronto, o pezinho foi pra trás e acabou. Mas eu acho que até quando as pessoas fazem uma coisa, elas merecem ser ouvidas. Tipo, ah, tal pessoa faz tal coisa. Tanto eu e a Lele, por exemplo, a gente tem uma relação de, a gente tem opiniões diversas sobre milhões de coisas. Aí uma manda o DLM pra outra. Aí ela me dá um follow, eu choro. Aí ela me dá follow de novo. Dez minutos depois. Dez minutos depois. Mas assim, eu respeito... Mas eu dei um follow de vergonhinha. Não, para, não foi nada disso. O negócio é, eu respeito as pessoas pela opção e pelo que elas acreditam. E eu sempre acho que tem uma boa intenção atrás das coisas que fazem. Se não tem, isso tá bom. É, eu acho que é a intenção que é o que mais conta mesmo, assim. Você tem que ver a intenção. A pessoa faz... A gente é programado pra fazer merda mesmo, né? A gente faz merda o tempo todo. Eu acho que a gente aprende, inclusive, fazendo merda. Ninguém faz tudo certo. Mas aí é... Depende. Você fez a merda pra quê? Pra f*** a outra pessoa? Desculpa, que eu tá tá. Você fez a besteira pra quê? Pra sacanear outra pessoa ou pra tentar acertar e errou? E errou, exatamente. São coisas completamente diferentes. E eu acredito nisso. Tem muita gente de haterzinho, de Twitter, não sei o que, que já chega falando besteira. Aí tá. Mas tem gente que, às vezes, entendeu errado o que você falou e aí replicou. E eu procuro entender por que a pessoa fez aquilo. E tem gente que hoje me dou super bem porque eu tentei resolver esse problema. E não sair agredindo e dando bloco na cara. Não. A não ser que chegue assim, você é um não sei o quê. Aí, amigo, tchau. Tá, não tem nem argumento. Mas assim, eu não concordo porque eu acho que isso, 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 isso. Não, mas eu não falei isso. Não custa você conversar. Mesmo no Twitter, que é uma coisa, não custa. Às vezes, a pessoa teve uma intenção X e não sabe escrever. Não sabe botar uma vírgula. Uma vírgula muda tudo. Então, eu acho que não custa. Eu passei por um episódio, alguns meses atrás, que eu peguei três pessoas com quem eu falava sempre com carinho, falando da maneira como eu fiz uma matéria pra caras, não sei o quê. O que eu fiz? Quando eu vi que se tratava da minha filha, eu virei um bicho. Um bicho. E aí, eu errei também, porque eu botei a arroba das pessoas, falando, essas três, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tentei resolver com uma delas, eu não sei se resolveu. Mas uma delas, hoje, eu falo por DM, falo por e-mail, porque a gente resolveu isso. Olha, eu errei, peço desculpa, eu não devia ter exposto vocês, porque eu não posso responder pelas pessoas que me seguem e que me protegem. É, porque sempre tem aquele povo que segue e que também vai, né, chegar. É, que quer proteger. E assim, também é legítimo, mas é que as pessoas, por exemplo, o Lipe me protege mandando um canavial de felicidade. De tchutchu. De tchutchu. Canavial de tchutchucos. E aí, por exemplo, essas coisas, a pessoa acha que eu chamei meu exército pra me honrar. E não foi. Eu desabafei, porque mexeu com a minha filha. Foi a primeira vez que alguém falou da minha filha alguma coisa. Ai, dói tanto, cara. E dói, e aí eu não sabia nem lidar com isso. Eu não sabia lidar. Ela tinha cinco meses, assim, eu nunca tinha passado por isso. Errei de botar arroba, errei. Mas uma delas continua falando mal de mim até hoje. Uma delas, eu conversei, vi que é uma pessoa bacana, que fala comigo. E não sei o que. E a gente troca ideia até da escola da Laura e da escola dos filhos dela. E tá tudo bem, entendeu? Agora eu acho que existe essa segunda, não é a segunda chance que fica parecendo, ó. Não, mas existe, sempre tem um lado da outra pessoa. Uma outra leitura da coisa. É que tem coisas que realmente não tem como, né? Tem coisas que são agressivas demais, mas... Falando na Laurinha, obviamente, eu queria saber da sua coluna. Você tem uma coluna agora, né? Ah, eu tenho. Agora eu tenho. Eu tinha o blog, né? Que é incrível. Que eu amo. Não tá mais no ar. Não, mas pra entrar no ar de novo daqui a um mês. E agora eu tô fazendo dependente. Todos os textos que estavam no blog antigo vão pro blog novo. E aí vai ter dica, vai ter até coisa de look da Laura. Porque a Laura, gente, ela é modelo. Ela olha, ela sorri. Então eu vou fazer uma coisa de lookzinha. Porque é bonitinho mostrar a ideia de como eu uso. E o intuito do blog é mesmo da dica. Porque quando você é mãe, você fica com vergonha de ligar pras pessoas. Até do pediatra. Não que eu faça esse papel, Deus me livre. Mas assim, você fica com vergonha, você sente muito só. Eu enchia o saco da minha cunhada e ligava meu pediatra a qualquer hora. Minha pediatra. Eu acho que falta isso da troca de dica de mãe. Sabe? Passar a vikivaporubi no azulejo e deixar a água subir. Isso é dica de mãe. E eu acho que isso... Olha que incrível isso. É porque o bebê não pode passar ainda a vikivaporubi na pele. Então você bota no azulejo e liga água bem quente e faz tipo uma sauninha. Adorei. E isso é uma coisa que você... Eu gosto de dividir porque conhecimento pra mim é a coisa mais valiosa que tem. E se você puder alcançar mais pessoas com isso, né? E aí por causa do blog antigo, a Paz e Filhos apareceu na minha vida e eu tenho essa honra de ser colunista da Paz e Filhos também. Como é que chama a sua coluna? Mariana Conta Uma. Galera da Galinha Pintadinha se identificou. Mariana Conta Uma. Mariana Conta Uma. Mariana Conta Uma. E o blog chama? Vai chamar? O blog vai chamar Mamãe de Primeira Viagem. Porque o meu blog antigo era Mãe de Primeira Viagem. Mas aí o domínio tava tomado. Tomado. E aí Mamãe de Primeira Viagem. E aí eu tô muito feliz porque eu me encontro... Mais uma coisa que a Laura me trouxe, que é a coisa da escrita. Porque eu fiz faculdade de jornalismo, mas larguei. Ah, eu não sabia. Aí eu larguei pra viajar de mochila e comecei a cantar e acabou, né? Aquela coisa pisciana. Vai se envolvendo com outras coisas e se joga. Agora, essa coisa voltou pra mim e como eu sou essa coisa também de pisciana, de querer ajudar, eu tenho muito feedback das pessoas contando, olha, a comida aconteceu assim. E essa troca pra mim tá sendo muito importante. Então é outra coisa que a Laura me trouxe, que foi todo esse mundo de maternidade e de troca entre as pessoas. Aí já estreia de novo. E o CD, hein? Então, aí o CD, como esse ano é da Laura, né? Aí agora eu tô fazendo um show aqui, eu acho que é ano que vem. Porque também... Então a gente fica esperando esse CD. Eu também. Na verdade, saiu por lei de incentivo. E aí deu um creco que é lá dessas coisas de lei que eu nem entendo muito. E aí quando ele saiu, a Laura, tipo, tava nascendo. Aí eu falei, não. Uma coisa de cada vez, porque eu não acredito. São dois filhos, né? São dois filhos e dois que merecem dedicação total, a meu ver, né? Eu gosto de fazer as coisas direito. Eu gosto de fazer cinco coisas, tudo meia boca. Então, ano que vem, a Laura entra na escola e... E eu começo com meu mico diário de, tipo... E ela, tipo... Que foi que eu passei com a Kiara isso. No primeiro dia, a moça chegou o negócio dizendo que a gente precisava ter três dias pra ficar lá no período de adaptação. Aí eu fui no primeiro dia e a Kiara começou a chorar porque ela não queria que eu ficasse. Ela tava se sentindo super pressionada porque eu tava junto. E eu falava, mas você é mamãe. Tchau mamãe, pode ir. E aí a professora falou, olha, acho melhor você ir mesmo porque ela quer que você vá embora. Nossa. No segundo dia eu recebi um e-mail dizendo que não era pra eu ir. Porque ela tinha ido muito bem. E eu chorei muito. É, é tipo eu. Muito. O dia que eu fui na escolinha com ela, ela foi no colo de todos os professores. Tipo, não vou falar a palavra, mas é tipo... O baldes pra mim. A baldes, baldes. E aí eu falei que pensando ela entrando, meu, mochilinha, sei lá o que ela vai levar. Tipo assim, nem olhar pra trás ela vai. Porque ela é assim, né? Eu falei que a primeira coisa que eu tenho que ensinar pra Laura é tô aqui mamãe. Ou tô aqui papai. Porque se eu deixar ela, vai embora com as pessoas. O dia da festa do Salva Cão, quando eu olhei o Instagram, tinha foto dela com todo mundo. E eu não vi ela passar por, sei lá, três colos, assim. Ela tinha foto. Todo o Instagram era minha filha. Com várias pessoas. Ah, agora aqui, agora aqui. Eu falei, gente, eu não vi ela ir por tantos colos nessa vida. E ela tá sempre eu sorrindo ou dormindo. É. Tá tudo ok. Ela só chora quando ela quer dormir. Aliás, quem nunca? Quem nunca? Eu choro de sono e fome. Eu choro ainda. Fome eu parei de chorar um pouco, eu acho. Mas a gente abituou, né? A gente abituou. A gente abituou. O estômago diminuiu a pessoa. A metade. A gente abituou. A gente pesou metade de que ela era. Mas sono eu continuo chorando. Eu choro de sono. Eu também. Eu tenho dor, sabe? E aí, imagina ela. Ela quer, mas ela não quer. Então quando ela começa a ficar mais... Aí começa a ficar mais chorazinha. Aí eu boto aqui. E aí ela surta. Tipo, uau, não quero dormir. Aí ela faz assim, uau. Aí ela bota aqui e fica... E acabou. Esse é o máximo do escândalo que minha filha faz. E aí ela é assim. Ela dorme e vai no colo de todo mundo. E vai embora. Então assim, na escola, com certeza, ela vai tipo assim. Te vejo mais tarde, quem sabe. E aí eu vou estar tipo... Moça, não esquece que é a fralda. Eu não sei o que. Olha, esquece de passar o negócio. Duas da tarde, tipo assim. Aquela que quer fazer tudo sozinha. Quer fazer tudo. Não delega. E os seus shows? Os meus shows. Meus shows, eu tô fazendo um por mês em São Paulo pra trabalhar esse desmame meu, né? Que é incrível o show dela. E eu vou sempre... Geralmente é dia de plantão meu, mas esse último eu consegui... É, acho que eu passei pra uma sexta. Geralmente é o último sábado do mês. Mas aí como batizado era domingo, ia ficar um pouquinho cansativo. Porque ia ficar um pouco difícil. Aí eu passei pra sexta-feira e foi bacana porque você podia, a Dani podia... Foi, foi bastante gente. Como você cai sempre no mesmo dia, sempre os mesmos compromissos dos outros. É. E foi muito gostoso. E é um show que parece a sala de casa, né? Então canta, fala besteira, aí erra, dá uma ditinha em maia. Ah, isso aqui tá... Ah, isso aqui... E como você tá muito dentro de casa, as pessoas falam coisa, você conversa. Eu gosto assim, parece um grande sarau, assim. E aí eu comecei a... Voltei a fazer justamente pra eu ter esse desmame um pouco, porque senão minha vida era Laura e eu ia começar a ficar muito dependente. Você já conseguiu viajar sem ela uma vez, né? Mas foi difícil pra caramba. Dois dias. Teórica, assim, eu consegui, mas eu sofri. Porque aí quando eu acordo é a pior hora, porque eu acordo com a voz dela na babá eletrônica, porque também ela não chora quando acorda. Ela fica brincando no beijo. Ai, gente. A bah, a bah, a bah. Aí eu já acostumei que bah é tipo meu... É o toque de celular. Meu despertador, né? A bah. Aí eu olho e ela tá assim, de bruxo, olhando pra cima, tipo assim, no escuro. Tipo, que legal meu quarto no escuro. E esse é meu acordar. Então, quando eu acordo, meu Deus, eu não ouvi minha filha. Eu posso ter o dia inteiro pra dormir, às oito, pelo menos, eu tô com um olho desse tamanho. Aí eu tento até dormir de novo, mas o despertar pra mim é pior. Porque ao longo do dia você vai se distraindo, né? Tirando a parte que você vai fazer um programa de televisão em Belém. E como é a Laura? Aí você fala, gente, por favor, me distrai. Não me leva. Não falar da Laura aqui. Eu acordo, minha cunhada já mandou vídeo dela acordando, foto. Eu falo, não sei se isso é bom ou se é ruim, porque eu tô querendo morrer. Mas assim, é difícil. A primeira noite, assim, ainda fica, tipo, ah, uh, super tô lidando bem com isso. É, é, é. Segunda noite, você já, tipo, terceira, já, pelo amor de Deus, eu quero ir pra casa, eu quero agarrar minha filha, eu quero cheirar ela. Tá no avião sem o filho dar desespero. Nossa senhora, porque você não tem o que fazer, você não tem o que mandar mensagem. Não, e você pensa em se cair essa merda. Por isso que a gente, eu e meu marido, a gente não quer nunca pegar avião junto. Não vai avião, exatamente, tem essa coisa. O problema é quem tá com a filha, né? Porque imagina os dois, ai, credo. Não, é horrível pensar isso, mas a gente pensa, a gente não tem como, mãe é isso aí também, cara, você também pensa nisso. Não, o Cristiano agora tem umas neuras de, tipo, você vai, não sei aonde, cuidar, ele nunca falou cuidado pra mim, ele não, porque agora a gente tem, não sei o que, um alvo. Não posta, não dá check-in no Foursquare, não sei o que. É, não, check-in eu sempre dei saindo dos lugares. Só hoje que eu postei aqui, porque eu queria que as pessoas soubessem que eu tava com você, pra causar uma inveja. Aí, mas eu geralmente posto quando eu saio, até porque, sei lá, eu só tenho amigos no Foursquare, mas vai saber. É, mas a gente tem essa coisa de São Paulo, né, cara, São Paulo é assim, a gente tem que ficar safo, assim. É, eu não sei quem segue. Ídolos. Ídolos, minha mãe, minha mãe. Ídolos, hein, você não vai participar? Cara, não sei, até agora ninguém falou nada. Deixa o Mariana, mas você tá engraçado. Gente, eu piro, assim, muito com a minha mãe. Ela é demais. Eu acho que ela se encontrou num negócio muito bacana. Eu acho que é o melhor júri do, eu já falei isso aqui antes, é o melhor júri que teve, né, em Ídolos. Eu sou suspeita, né, mas assim, é engraçado que minha mãe, quando aceitou, tinha muito medo de que a risada dela, que é uma marca, fosse uma coisa que humilhasse as pessoas, sei lá. E aí eu ouço, de vez em quando, ai, não, porque não sei o que. Gente, as pessoas assinam um termo pra estar ali, tem muita gente que vai para aparecer na televisão, pra fazer graça. Não, mas tá meio que claro ali, que tem gente que sabe, que não é possível, né. Isso porque tem uma peneirada, então a pessoa que passa pela peneirada, ela sabe que ela tá indo pra aparecer na televisão. É. Assim, então, muita calma nessa hora. O Marco tem essa coisa mais frontal. A minha mãe é meio maternal, então ela fala da roupa da menina. Olha, eu tenho uma filha, eu não gostaria de ver que ela tá vestida assim. Isso. Dois ou três episódios que eu achei lindo, que foi o cara cantou uma música que ela achou que a escolha não foi boa. Ela falou, canta aquela do Leonardo. Aí o cara cantou, não, não, não é, é uma mais delicada. Ela direciona mais. E o cara passou por causa das dicas dela. Então assim, eu acho que ela é muito maternal, muito generosa. Muito. E claro, gente, tem coisa que não dá pra não rir. Aquela que ela tá rindo igual um... É porque ela tá tentando não rir e não deu. Como que é a música mesmo? Eu quero ser pra você. Depois é... Tiago, você é o máximo, né? Você chama a minha mãe de merda, mas tu... Mas... Você é demais. É demais. Deixou todo mundo falando sozinho, aí deixou o meu falando sozinho. É sensacional. E eu acho que minha mãe mostra essa coisa mais maternal, né? Só que maternal sem iludir uma pessoa. Só porque ela é bonitinha ou porque ela é... Não tem como, né? A história do Everton, ela não fazia ideia que o cara perdeu o pai com 10 anos, não sei o quê, sei lá, que ela foi abandonada pelo pai, o irmão morreu. Ela se emocionou com o que ele botou na voz. Depois eles foram atrás da história dele. A história dele veio depois disso. Então ela tem essa sensibilidade. São 37 anos de carreira, né? Exato, é o que eu ia falar. Começou agora, né, gente? É uma pessoa que vive disso desde sempre e não é qualquer pessoa. É a Fafá, né? Então desculpa. Eu sou suspeita, assim, mas eu acho que as pessoas estão amando, assim. E a coisa do Supla aqui também mudou. As pessoas têm uma imagem do Supla, tinham. Acho que a Casa dos Artistas mostrou esse lado dele, né? Mais romântico. Ele é super. E assim, no programa você vê que ele tem esse love. Ele é um gentleman, é um gênio, super inteligente. E eu acho que ficou uma mistura boa de estilos e de personalidades, assim. É muito gostoso. O dia que eu fui acompanhar a gravação, eu fiquei super orgulhosa, assim, da minha mãe e do projeto estar tão bonito, assim. Tão incrível. Eu, minha, eu até sempre pra sempre, recordo. Gente, eu ficava pra sempre aqui conversando. Ah, eu também, sabe? Eu não gosto mais, né? Cadê a Andréia pra falar que chega? A Andréia foi brigar com alguém? Foi brincar com o Galo. Eu acho que ela foi brigar com alguém e mandar aquela boca. Ela foi pedir autógrafo do Galo, porque o Galo é famoso. E se ele não fosse famoso, ele tava na panela. Essa foi a frase de Andréia. Andréia falou. Andréia disse isso. Porque eu falei, coitadinho do Galo, ela falou, coitadinho, não. Se ele não fosse artista, a palavra foi artista. A palavra, usar, empregada, foi se ele não fosse artista. Se o Galo não fosse artista, ele tava na panela. Então você leva isso pra sua vida, ok? Palavra de sabedoria de Andréia. É a Luizete. Luizete. Né, Zé? Você prefere ser artista ou tá na panela? Faz assim se for artista. Ah, eu também prefiro. Tem muita gente que prefere ser artista a muita coisa. Já que a gente... É só uma andadinha nos sites de celebridades, você vê que tem gente que prefere ser artista a, tipo, ter noção. Olha, eu prefiro tá na panela algumas vezes, né? Porque se você tá na panela... Você tá quentinha. Você tá quentinha, você serve de comida, né? Nossa! É bacana. Eu acho por esse lado também. Por esse lado é bacana também. Eu só não queria, tipo, morrer por isso, mas... Tá quentinha, né? Dá uma morridinha, depois a gente... Dá uma morridinha e depois... É, é bom morrer de amor. Obrigada, Maricota. Obrigada a você. Muito obrigada. Gente, eu amo a Lelê. Onde que vem a sua agenda? Antes que termine. Ah, gente, vai falar comigo no Twitter. Vai lá. Porque meu site tá também em construção. O blog é super. Eu falo com todo mundo. E se eu não falo, é porque realmente alguma coisa comeu a sua mention. Mas eu falo com todo mundo. Eu gosto demais dessa interação. Arroba Mariana Belém no Instagram, arroba Mari Belém. Porque já tinham pego o meu nome. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.